Dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar pra minha vida, enxancar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém e acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar pra minha vida, enxancar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco E dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar pra minha vida, enxancar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais E não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Não é fácil ser solteiro ainda mais Quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau